Olá, gente, tudo bem? Professor Thiago aqui para mais uma resolução de questão da AIMO, ou AIMO, que é a Olimpíada Internacional de Matemática da região asiática. Então, vamos aqui resolver uma questão que envolve produtos notáveis, princípios básicos de operações de equações equivalentes, coisas que a gente vai ficar atento durante a resolução. É importante que você, que está fazendo essa prova, que sabe um pouquinho de inglês, é importante você colocar na sua cabeça que muitas expressões não matemáticas vão ser iguais no mundo todo. Então, você só precisa saber algumas expressões como given, aqui no inglês, given, positive integers, rating, find, value, são algumas expressões que vão sair um pouco de parecer com a língua portuguesa, mas vai dar para entender quando você estiver lendo. Aqui ele está dizendo o seguinte, seja dado A e B, inteiros positivos, aí ele dá a expressão numérica, ele diz que essa expressão numérica pode ser escrito na forma de raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Aí ele pede para a gente encontrar, find, encontre o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. São algumas expressões que você precisa saber, com o tempo você vai se acostumando. Matemática é igual no mundo todo. Então, vamos lá fazer nossa questão. Nós vamos precisar identificar essa parte aqui da nossa questão. Ele diz que essa expressão matemática pode ser escrita nessa forma. Então, ele está dizendo aqui na interpretação de texto que nós podemos fazer o seguinte, mostrar que raiz quadrada de 14 mais 8 raiz de 3 é igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Isso daqui vai gerar para a gente o nosso cálculo, a base para o nosso cálculo. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Utilizar um princípio básico das equações com radicais, que é eliminar o nosso radical. Como? Tacando aqui um expoente igual ao nosso índice, só que como isso é uma equação, se a gente coloca de um lado, a gente coloca do outro. Isso daqui vai fazer esse nosso expoente cancelar esse índice, e vai sair apenas o 14 mais 8, para não confundir, 8 raiz de 3 igual ao produto notável desse cara aqui. Só para a gente ver o que aconteceu aqui nesse meio, por que o 14 mais 8 raiz de 3 saiu? Tem um princípio nas radiciações que se você tem o expoente igual ao índice, esse cara aqui é 2, mas não aparece, você corta, você cancela ou simplifica esses dois saindo apenas o nosso radicando. Se você tem raiz quadrada de um número, raiz quadrada, ou melhor, o quadrado de uma raiz quadrada, automaticamente isso aqui vai ser cancelado, porque esse processo vai acontecer. O nosso expoente vai entrar para cá para o radical, ficando ao quadrado, e expoente igual ao índice e sai o nosso radicando. Esse é o processo que nós vamos utilizar como base para essa nossa resolução. Por isso que saiu aqui o 14 mais 8 raiz de 3, porque nós cancelamos os radicais. Aqui nós vamos fazer produtos notáveis, e observe, o quadrado do primeiro, no caso vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado, o quadrado do primeiro, vai sobrar só o A, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, e isso daqui vai gerar essa multiplicação, a gente já vai ver o porquê, mais o quadrado do segundo, o radical vai ser cancelado com o nosso índice quando o 2 entrar para cá, para o nosso radical do B. Por que aqui ficou A vezes B dentro dessa raiz? Se você tem isso daqui, uma raiz quadrada vezes outra raiz quadrada, a multiplicação de índices iguais vai gerar uma multiplicação comum entre os seus radicandos. Estou falando difícil, mas é só você perceber isso daqui. Se você tiver raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de y, você terá aqui raiz cúbica de x vezes y. Esse daqui é o nosso princípio, bem tranquilão, só para a gente dar essa lembrada durante essa nossa resolução. E aqui o que nós vamos fazer agora, nós vamos pegar e fazer aqui a jogada com equações equivalentes. Percebam o seguinte, que eu posso organizar aqui 14 mais 8 raiz de 3, e posso trazer esse A mais B para cá, ficando A mais B mais 2 raiz de A vezes B. E agora, saca só o que vai acontecer. Observe só. Deixa eu trocar de pincel. 14 vai ser igual a A mais B. E esse cara aqui, deixa eu trocar de pincel de novo, vai ser igual a esse cara aqui todinho. Fazendo essas equivalências, observem que nós vamos ter aí um tipo um sistema de equações. Isso daí vai ser válido para caramba para a gente. Vamos ver o primeiro aqui. Só arreita a minha câmera. Pronto. Arreita a mesinha. Vai ficar A mais B é igual a 14. Perfeito. E a nossa segunda condição vai ser que, deixa eu trazer para cá, vai ser que 2 vezes A vezes B, ou raiz quadrada de A vezes B, é igual a 8 vezes raiz de 3. Nós podemos isolar esse nosso radical aqui, passando 2 para o outro lado. Na verdade, vai ser a simplificação. 8 dividido por 2 é igual a 4, ficando A, raiz quadrada de A vezes B, igual a 4 raiz de 3. Bom, nós podemos aqui eliminar os nossos radicais, pegando o mesmo princípio do começo, ficando A vezes B igual a 16 vezes 3. e nós temos que A vezes B é igual a 3 vezes 6, 8, vai dar 18, sobe 1, 3, 4, 48. Agora, curte só. Princípio de equações do segundo grau. A gente veio para cá, agora a gente vai trazer para cá esse nosso cálculo. Somando, o valor vai dar 14. E multiplicando, vai ter que dar 48. Daqui, nós conseguimos descobrir o valor do nosso A e B. O que você pode fazer aqui? Você pode trabalhar por meio de sistema de equações, por substituição. Isola uma letra, substitui na outra equação, e você vai acabar descobrindo esse valor. No entanto, eu vou utilizar o princípio lá, da soma e produto das equações do segundo grau. Onde, somando da 14 multiplicando da 48, nós vamos ter que perceber quais são os dois números, que vão encaixar nessa condição aqui para a gente. Bom, dois números que somando da 14 multiplicando da 48, geralmente eu vou partir aqui para as nossas possibilidades multiplicativas. Nós temos aqui 1 vezes 48, mais 1 mais 48 não dá 14. Nós temos aqui 2 vezes 24, 2 vezes 24 dá 48, mas não dá 14, vai dar 26. Nós temos a terceira possibilidade, que é 3 vezes 16, que vai dar 48. No entanto, 3 mais 16 vai dar 19, não vai rolar aqui. Nós temos a próxima possibilidade, que é 4 vezes 12. 4 vezes 12 é 48, 4 mais 12 é igual a 16, também não se encaixa. Nós temos 5 não dá, 6 vezes 8. Opa! 6 vezes 8 interessa para a gente, porque 6 mais 8 é 14, e 6 vezes 8 é 48, ou seja, nosso A é igual a 6, e o nosso B é igual a 8. Sabendo disso, nós podemos fazer o que a questão está pedindo, que é fazer agora o A² mais B². Isso daqui vai gerar para a gente, fazer para cá. Vai ser A² é igual a 6², 36, B² é igual a 8², 64, assim sendo, A² mais B² é igual a 36 mais 64. Isso daqui vai dar para a gente 100, como resultado. Uhul! Feita a nossa questão. Certo? O princípio básico de organização das nossas equações. Espero que você tenha gostado, espero que esteja ajudando você a estudar para a sua prova internacional de matemática, AIMO, E-AIMO quer dizer, né? AIMO, AIMO que a gente fala aqui no Brasil. Mas é isso, cara. Treina essas resoluções, utiliza como base, e você acabou de ver que não é tão difícil, mas você precisa ter os princípios matemáticos ativos e engatilhados na sua cabeça. Tudo bem, gente? Se você gostou, dá like, compartilha com seus amigos, não esqueça de se inscrever nesse canal e ajudar a divulgar esse trabalho que está sendo feito de forma gratuita. Certo? Até a próxima, gente, e tchau! Tchau! Tchau!